Nosso assunto de agora é festa infantil e você vai acompanhar conosco na série especial EPIC, que a gente está exibindo aqui durante todo o mês, as dicas de bolos, não é Márcio? E por que aniversário não pode faltar bolo e a gente vai conferir a partir de agora. Aniversário tem que ter alegria, guloseimas, animação e claro, o bolo. Sem ele não é a mesma coisa, né? Reparem nesses daqui, lindos. Tem dos Minions, de princesas, de temas mais clássicos como personagens de Walt Disney ou com pérolas, cristais, fitas e cheio de cores. O bolo é um dos itens das festas infantis em que se escolhe primeiro. Mas você saberia me dizer quando surgiu a história do bolo de festa? Bom, a celebração teria origem no culto aos deuses da antiguidade. E o bolo está relacionado à deusa da fertilidade, Artemis. Na verdade, é uma adaptação de algo feito com pão e mel, que tinha o formato de uma lua e era levado ao templo em homenagem à deusa. Outros estudiosos sustentavam a ideia de que o bolo surgiu na Alemanha medieval, onde era costume a preparação de uma massa de pão doce que vinha em formato de Menino Jesus e que depois passou a ser usado para celebrar o aniversário de crianças. O Júnior, que sempre trabalhou com biscuit, há quatro anos se dedica exclusivamente a fazer bolo e a realizar sonhos. Eu sempre trabalhei com biscuit, né? Aí um amigo meu pediu para me fazer um bolo. Aí foi quando eu fiz o bolo dele e comecei a fazer tipo bolo, biscuit, cupcake, mini bolo. Nesta pequena loja, que funciona como um showroom, ele expõe os vários tipos, tamanhos e formatos de bolos que produz fora. Por semana, o Júnior Farias chega a entregar entre 10 e 15 bolos, quase todos com temas infantis. É o que está sempre na moda em febre, né? Digamos, frozen é o que está sempre, né? Em todo final de semana tem frozen, mas tipo clássico como fica o Mickey, Puno do Mar, Safari está sempre em alta também. E não para por aí. Além dos bolos, ele também começa a inovar e leva um carrinho de cupcakes para os eventos. A fábrica de cupcakes é um carrinho que a gente leva para a festa com vários recheios e vários granulados. Aí assim cada criança se serve. Pega tanto o recheio como os granulados e assim elas montam de acordo com o que elas queiram. É uma coisa que eu sempre gostei, né? Tipo de trabalhar com arte, né? Tipo de trabalhos manuais. Aí juntando tudo, tipo o biscuit, os bolos. Adoro, eu gosto muito. Eu fico muito feliz, né? De saber que eles realmente gostaram e que foi aquilo esperado, né? Lá, 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 lá. Não se mexe de ponta a ponta. Essa é a dança do Remexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Desa comigo. Remexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo. Remexe bem.